É só botar, dar 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 botar, dan botar, dar botar, dar botar, dar botar no teu popo Música 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 Tô felizão, com os moleques na quebrada Tão focado nos cabelo Dois, no Прato, nos parceiro pra ficar menos Que depois de todo esforço Dá uma força pra coroa Já saiu da vida E agora tá firmão Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fabio Gameplays. Gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou, rapaziada? Bom, mano, hoje eu tô aqui nesse jogo, rapaziada, Carros Socados Brasil, beleza? Esse jogo tá muito top mesmo, então tive que tá trazendo pra vocês. Teve uma atualização aí, beleza? Pra você que quer tá baixando ele, o link vai estar aí na descrição, beleza? Lá pelo meu site, fechou, rapaziada? Então corra, mano, pra baixar logo, que velho, esse jogo tá top, rapaziada. Mano, esse jogo aqui é um dos melhores até agora que eu tô achando, tá ligado, rapaziada? Aqui tem moto e carro, o jogo tá sensacional, os gráficos tá muito top. Então toma aqui, rapaziada, de F800, como é que vocês tão vendo, ó? Bora tentar dar um grau aqui pra vocês verem, ó. Ó, toma grauzão, moleque, eita, rapaziada. Mano, é muito forte essa moto, velho, tá puxando. Rapaziada, vou tá mostrando aí as motos e basicamente aí os carros pra vocês. É muito carro e muita moto, beleza, rapaziada? Mano, vale a pena mesmo você tá conferindo esse game que tá muito top mesmo. Aí aqui vai ser já a parte da praia, tá ligado, rapaziada? Como é que vocês tão vendo aí, ó? Mano, tá muito top mesmo o jogo, rapaziada. O gráfico em si, a jogabilidade tá muito top. Só a câmera aí, primeira pessoa que tá bugada, tá ligado? Mas pra você trocar de câmera, o que você vai fazer? Você vai naquela camerazinha que tem ali no canto esquerdo, beleza? Tá meio apagada. Aí aqui vai aparecer a câmera de baixo, aqui a câmera de cima, beleza? E aqui a câmera normal e a câmera de lado, mano. Se liga, rapaziada. Então, o pique como, rapaziada? Daquele jeitão, pique madra aqui, né, moleque? Como é que vocês tão vendo aí, rapaziada? Daquele jeitão, ó. Se liga. Ó o foguetão da NASA, rapaziada. Tá daquele jeitão, tá ligado? Rapaziada, então é basicamente isso aí o jogo, tá ligado? Tá bem top mesmo, tá chave. Então, galera, eu vou tá mostrando agora alguns carros pra vocês que tem na lista, beleza? Que tá muito top mesmo. Fechou, rapaziada? Então, mano, é isso aí. Já volto com vocês, beleza, galera? É nóis, mano. Rapaziada, mano, então tem, galera, um Palio, tem Saveiro Cross, tem Saveiro Quadrada, tem, é, Silverado, mano. Não sei qual carro é esse, tá ligado? Tem um Sonata, Sonata, né, rapaziada? Tem um Voyage, tem muito carro top mesmo. Então, bora tá pegando aqui uma Saveiro Quadrada, beleza, rapaziada? Não sei se o nome desses carros tá certo, beleza, galera? Qualquer coisa, vocês me corrigem aí nos comentários. Fechou, rapaziada? Então, toma aqui com a Saveiro Quadrada. Pega, rapaziada, o gráfico desse jogo tá bem top. Eu curti demais. Vai falar que vocês não curtiu, rapaziada. O jogo tá muito foda mesmo. Então, toma aqui, rapaziada, de rolezão de Saveiro Quadrada, tá ligado? Muito top mesmo, naquele jeitão. Aí, aqui, rapaziada, ó, configurações do carro. O que que esse aqui será? Esse aqui é pra aumentar e abaixar, beleza, rapaziada? Esse aqui é pra deixar bem socado mesmo, tá ligado? Rapaziada, aqui tá bem socado no chão, tá ligado? Tá no talo isso aqui, rapaziada. Então, espera aí, mano. Espera aí. Aí, aqui vai ter uma quadra de futebol, né, rapaziada? Vamos tá mudando a câmera aqui pra vocês verem, ó. Espera aí. Mudar a câmera aqui. Fechou, rapaziada? Aqui é a câmera primeira pessoa. Câmera de dentro, né, galera? Câmera de lado. Rapaziada, pega, mano. Então, aqui, rapaziada, ó. Vamos tá aqui selecionando, tá ligado? Aqui a gente aumenta o carro, beleza? Aumenta o carro todo, ó. Quem quiser aumentar o carro todo, deixa o carro todo aumentar. Mas eu quero deixar isso socado no chão, soltá-lo, rapaziada. Então, mano, só faltou um somzão pra tá completando esse jogo top, beleza, galera? Mano, então, se liga, tem várias câmeras mesmo, tá ligado? Mas essa aqui eu achei a melhor até agora, tá ligado, rapaziada? Várias lojas aí. Se liga, moleque. Bem brasileiro. Tem até posto ali pra tá abastecendo, né, rapaziada? O jogo tá muito top mesmo. Curtir em si. Se você curtiu, o download vai estar aí na descrição pra vocês, beleza, galera? Então, vou tá pegando outro carro, fechou? Bora tá parando aqui, ó. Bora tá voltando no menu, beleza, rapaziada? E vamos esperar aqui, mano, tá ligado? Tá carregando aqui pra voltar no menu. Fechou, rapaziada? Bora apertar OK, beleza? De carros, rapaziada, vai ter esses daí, tá ligado? Vocês podem estar conferindo o resto. Fechou, rapaziada? Tem Zonata, tem Voyage, tem muito carro mesmo, tá ligado? Tem um Palio. Fechou, rapaziada? É muito carro top. Então, vou tá voltando aqui, vou tá mostrando as motos pra vocês. De motos, mano, tem uma Falco, tem meiota. Mano, o cara escreveu, acho que Falco é errada, velho. Não, tá certo, rapaziada. Me corrija aí nos comentários, beleza? Se tiver escrito certa ou errada. Rapaziada, tem meiota também, tem Fan, tem XRE, tem Hornet, tem XJ, tem Hornet 2012, F800, Pop 100, tem muita moto top, rapaziada, beleza? Bora tá pegando a XRE, beleza, rapaziada? Que é só moto top que tem nesse jogo. Só moto pancada, rapaziada. Aí aqui vai tá como, moleque? A famosa Foguetão da NASA, né, rapaziada? Pra se dizer assim, mano, ó. Olha como é que a bicha tá. Se liga, rapaziada. Com o painel ativo e tudo. Se é louco, mano, fazer aquele motovlogzão como, rapaziada? Brabo demais. Rapaziada, então o jogo basicamente é isso aí, tá ligado? Tá bem top mesmo. Se vocês curtiram, mano, comenta bastante que é muito importante e dá o seu like. Fechou, rapaziada? Lembrando que o download dele estará na descrição para vocês. Fechou, rapaziada? Então, mano, se liga, rapaziada, na XRE que tá pelo demais, moleque. Se liga, rapaziada, ó. XRE zona tá como? Tá monstra, né, galera? Ó o grauzão. Toma, moleque. Rapaziada, as lombadas, as casas desse jogo, está bem brasileira. Eu curti demais, tá ligado? Ó as lombadas, rapaziada. Passando lá a lombada aqui, como, fi? Ó. XRE a milhão, né, rapaziada? Outro grau, ó. Ó, outro grau. Toma. Ah, rapaziada. Bora tá pegando outro carro aqui, então. Vou vir aqui no menu. Beleza, rapaziada? Bora apertar aqui o motovlog pra ver, mano? Ah, rapaziada. Tem essas opções aqui também, tá ligado? Ó. Deixa eu fechar essas abas aqui, ó. Tem essa opção aqui também, tá ligado? O modo motovlog em si, né, galera? Que é só os braços. Tem esse modo também, agora que eu fui perceber, galera, tá ligado? Tem esse modo também. Tem como você ativar o modo motovlog pra tirar aquela cara lá feia lá, igual... Que fica igual lá do GTA San Andreas, né, véi? Só que no GTA San Andreas você tem que apertar a tecla aí pra ficar invisível, tá ligado, rapaziada? Se liga, mano. Bem melhor, né, galera? Se liga. Bem melhor do que ficar com aquela cara feia lá, mano. Mano, o cara que criou ele, véi, é bem inteligente, tá ligado? Cê é louco. O cara é top. Agora tá passando aqui na calçada como? A milhão. Aí cês tá ligado, né, rapaziada? Bora tá pausando aqui, fechou? Rapaziada, o que a gente vai tá fazendo? Vamos voltar aqui no menu. Fechou, rapaziada? E, mano, bora tá pegando aqui o último carro, beleza? Bora tá pegando um goletinho. Vamos ver se tem um goletinho aqui. Bora vem aqui em carros, beleza? É, Saveiro, Zanato, Voyage, peraí, Saveiro Quadrada, Falho. Bora pegar esse aqui, rapaziada. Silveirado. Nem sei o que é isso, mano. Nem sei o que é isso que o cara escreveu. O cara botou Silveirado, mano. Nem sei o que é isso, tá ligado? Ah, rapaziada, é uma S10. É a famosa S10, né? É uma S10, rapaziada. Não é S10, mano? Parece uma S10, se não for, me desculpa. É a famosa S10 Card Johnson, né, rapaziada? A S10 Card Johnson, pra quem não sabe, é do meu parceiro Sambuca Game V2, tá ligado, rapaziada? Mano, então, rapaziada, de carros, basicamente, é isso aí, tá ligado, galera? Tá muito top mesmo, mano. Curti demais, tá ligado? Bora tá voltando aqui no menu também. Bora tá pegando o último carro, rapaziada. Pra encerrar esse vídeo, chave de quebra, moleque. Daquele jeitão que eu sei que vocês curtem demais. Lembrando que o download do jogo estará aí na descrição, beleza, rapaziada? Mano, então bora tá pegando aqui, mano, um Massaveiro Cross. Beleza, rapaziada? A gente tá terminando esse vídeo aqui, naquele piczão bem top mesmo, né, rapaziada? Então, mano, o vídeo, basicamente, é isso aí, tá ligado, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido mesmo, daquele jeitão. Fechou, rapaziada? Mano, esse jogo tá sensacional. Comenta muito aí o que você achou, tá ligado? Eu curti demais. Então é isso aí, rapaziada. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. E tem, moleque. Valeu!